Minha vida e meu modo Tão vazio sem você Nosso amor foi tão profundo É impossível me esquecer São retratos, videotapes e buscás É uma condição na capa de acender E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Hoje eu encontrei no carro Um bilhete de papel Minhas lágrimas morreram Um pedaço de papel Só um retrato, um videotapes e buscás É uma condição na capa de acender E essa música que eu canto Fiz aos prantos com saudades de você Você vai ouvir minha declaração de amor Onde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Hoje eu encontrei no carro Eu encontrei no carro Um bilhete de botão E as minhas lágrimas folhavam Um pedaço de papel Um pedaço de papel O meu corpo tem as suas digitais Da jaqueta jeans Um beijo de batom Estou pensando em escrever Volta que eu te amo Em luzes de leão Você vai ouvir minha declaração Onde você estiver Você vai saber Nas ondas do rádio da TV Que eu amo você Que eu não desisto Sem você Que eu não desisto Como é que você chama? Vitória? Vitória Você é de corre do novo? Você é de onde? Onde? Qual que é o nome da cidade? Escuta só o nome pra mim É de BH você? Hum, que bom Seja bem-vinda, viu Vitória Essa música Cantei pra você, viu? Que eu não desisto Sem você Que eu não desisto Quem gostou Levanta a mão lá em cima E faz bravo Um beijinho Vitória, Vitória, Vitória Você chorou, filha da puta Vitória Eu não desisto Eu não desisto E agora eu não desiste Minha Mas não desist Eu não desisto